Olha, o governador Rafael Fonteles conheceu no último sábado no porto de Singapura o centro de treinamento em simulação marítima da empresa dinamarquesa Force Technology. Durante a visita, o governador destacou a importância da simulação marítima para o desenvolvimento da Escola do Mar, que será inaugurada em breve em Luiz Correia, no litoral piauiense. Rafael ressaltou a necessidade de equipamento de última geração para a Escola do Mar com o intuito de realizar cursos técnicos na área de economia do mar, incluindo navegação e indústria de pescados, principalmente com o início da operação do porto de Luiz Correia, que foi inaugurado em sua primeira fase, em dezembro do ano passado. O governador diz o seguinte, abre aspas, teremos um centro de simulação em menor proporção na Escola do Mar em Luiz Correia, como vários cursos, incluindo de navegação, já que teremos navios maiores, fecha aspas. A Force Technology é uma empresa de consultoria e serviços tecnológicos focada em processos de transformações e soluções tecnológicas e disponibiliza infraestrutura de instalação e laboratórios para testes, calibragem e análise de dados. A empresa detém o Centro de Simulador Marítimo de Singapura, onde oferece estudos de navegação portuária e treinamento marítimo avançado para a indústria marítima portuária e offshore. Com mais de 600 modelos de embarcação nos bancos de dados aliados a software de hardware flexível, a empresa é capaz de simular qualquer tipo de embarcação em qualquer ambiente e integrar diferentes tipos de controle de manobra, sistemas de comunicação e instrumentação.